Dica de um minuto, vamos multiplicar essas operações aqui. 3 vezes 4, 12. Vai 1 para cima. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 14 vezes 3, 42. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, 4,2. 0,14 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 0, 0. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, você coloca a vírgula. E ficou 0,42. O que você verificou? 14 vezes 3, 42. 1,4 vezes 3, 4,2. 0,14 vezes 3 é 0,42. Beleza moçada? Fica com Deus. Um forte abraço e até mais.